Amo ao pastor as ovelhas, com amor paternal Amo ao pastor seu rebanho, com amor sem igual Amo ao pastor ainda outras, que desgarradas estão E como o ouvido as procura, por onde quer que elas vão Pelos desertos errantes, vence a sofrer penas mil Tem-lhe ao achadas nos ombros, levas de tuz ao redir São delicados teus pastos, muito inquietas suas aguas são Eis-nos aqui, ó bom mestre, dá-nos ver a direção Faz-nos obreiros zenosos, enche-nos de santo amor Pelas ovelhas perdidas, do teu redio, bom senhor Pelos desertos errantes, vence a sofrer penas mil Tem-lhe ao achadas nos ombros, levas de tuz ao redir Pelos desertos errantes, vence a sofrer penas mil Tem-lhe ao achadas nos ombros, levas de tuz ao redir Tem-lhe ao achadas nos ombros, levas de tuz ao redir Tem-lhe ao achadas nos ombros, levas de tuz ao redir